Que tema? O que eu vou falar? Meu Deus! Às vezes a gente dificulta demais algo que é tão simples, galera. Mas, óbvio, eu te entendo, eu super te entendo, eu também tinha essa dificuldade no início. Mas, há mais de cinco anos eu gravo conteúdo, então a minha experiência eu espero que possa te ajudar de certa maneira. Tá bom? Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Vamos lá, então. Ó, primeiro título. Vou botar número um só pra saber aqui, pra dividir, tá? Você vai perceber, o título dessa aula são dez títulos, né? Mas, quantos tem? Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Separei treze. E você vai perceber que das treze, pelo menos a metade ou um pouquinho mais, vai ter algum número. Algum número envolvido aí nessa parada. Por quê? Pra ficar mais didático. Pra quando você começar a criar conteúdo, seja em vídeo, seja em carrossel, seja em imagem, fica mais fácil para você montar e fica mais fácil para as pessoas absorverem esse conteúdo. Então, o primeiro tem um número, quer ver? Ó, quatro passos para fazer. Aí vem aqui, ó. O que eu vou botar aqui em vermelho, em alguns casos vai dar certo, em outros não, é o que você vai mudar para o seu nicho. Quatro passos para fazer. Morena iluminada. Quatro passos para fazer o agachamento. Quatro passos para abrir um consultório. Quatro passos para aliviar dor na lombar. Quatro passos. E esse quatro também, ele é muito adaptável. Esse quatro pode ser cinco, esse quatro pode ser sete, esse quatro pode ser três. É simples. Por que que é simples esse título? Quatro passos para fazer uma morena iluminada. Quatro passos para fazer a dieta dos sonhos. Vamos lá. Por quê, Rodrigo? Pensa comigo, galera. Olha, cada passo, cada passo, você pode criar um subtítulo, não é mesmo? Cada passo é um título novo. Não é? Então, passo um, preparação. Vamos supor, da morena iluminada. Você vai aprofundar o que se chama preparação. Preparação, escolher os materiais, preparar o produto, arrumar a cliente na cadeira, enfim. Então, você vai criar os passos. E isso, na hora de falar, fica mais fácil. Porque você acabou de dividir uma aula, que poderia ser simplesmente um título, você acabou de dividir em um tópico um, tópico dois, tópico três, tópico quatro. Esse aqui é um número pequenininho, eu botei número um aqui, tá? Número dois, número três e número quatro. Então, basicamente, tu acabou de dividir a parada. Show de bola, fica muito mais didático. E se tu parar pra pensar, isso aqui serve pra um carrossel. Sabe o carrossel? Não sabe o que é carrossel? É tudo aquilo que a gente arrasta pro lado. Tá? Então, por exemplo, o título é um carrossel. Aí o segundo carrossel é mais uma chamada, um título com uma forma diferente de falar ele, já puxando pro próximo. Aí o próximo é o um, o próximo é o dois, o próximo é o três, o próximo é quatro. Ele pode ser justamente carrossel em vídeo ou carrossel de imagem. Por que não os dois? Cada um tu posta uma semana. Então, essa é a primeira ideia de título, tá? Quatro passos para fazer uma oriã iluminada. Vou botar um azulzinho aqui pra separar. Eu vou ter que usar mais de uma folha, obviamente. Então, quatro passos pra fazer alguma coisa. Agora aqui, como eu disse, alguns vão ser mais voltados pra cada nicho. Esse aqui eu acho que vai ser mais voltado pra fisioterapia, educação física. Vamos lá. Treze exercícios principais para... Ah, isso aqui pode mudar de acordo com o teu objetivo. Nesse caso aqui eu botei chapar a barriga. Mas, Rodrigo, não se chapa a barriga em três exercícios. Eu sei que não. Requer várias coisas pra chapar uma barriga. Mas o aluno, ele quer coisa que chame a atenção. Então, você tem que começar a te comunicar com a linguagem do teu público-alvo. Então, olha só que legal. Três exercícios principais para chapar a barriga. Outro número, galera. Isso aqui me facilita muito na hora de dar a aula, porque eu já vou separar exercício número um, exercício número dois, exercício número três, número quatro, número cinco, blá, 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 número onze, número doze e o número treze. Ih, olha só que legal. E eu sei que o número um, o exercício número um, o número dois, o número três, eles são muito parecidos. Então, ele se torna um carrossel. Ele se torna um Reels. Ele se torna um outro conteúdo. Aí o quatro é bem diferente, o cinco é bem diferente. Ah, e o sete, oito, nove e dez, eles são muito parecidos, vai. Então, carrossel, dois carrosséis, três carrosséis, quatro carrosséis. E esses três aqui também dá para ser um carrossel. Então, além de eu te dar, de eu estar te dando ideias de título, eu estou te dando ideias de como que você, de um vídeo, pode criar outras coisas. Semana passada teve uma live que eu falei como se torna uma máquina de criação de conteúdo, né? Onde eu compartilhei sacadas que eu faço aí. Então, olha só. Segundo título de ideia que você pode usar como criação de conteúdo. conteúdo, que pode ser, de novo, uma live, pode ser um vídeo gravado, pode ser vídeo pequeno, pode ser carrossel, pode ser uma imagem. Mas, de fato, e outra, isso aqui também pode mudar, né, galera? O número 13 muda, né? Pode ser 14, pode ser 15, pode ser 8, pode ser 5. Vai de acordo com a tua expertise. Não tem uma resposta exata para isso. É de você que acredita a partir da tua experiência, a partir do que tu entregou resultado. Por isso que tem muito picuinha na internet, que as pessoas acham que é o dono da verdade. Na verdade, eu compartilho o que deu certo para mim, velho. Agora, se tu acredita que não, que esses três exercícios não são o que tu concorda, Tu concorda? Beleza, mas para mim deu certo. Para mim e para centenas de alunos que já treinaram comigo. E obrigado, deixa eu compartilhar, deixa eu fazer a minha vida. Então, você vai receber, claro, não tenha sombra de dúvida, hater. Beleza? Vamos lá, vamos dividir aqui, já dividi. Um terceiro, uma terceira ideia. A terceira ideia é... Quatro formas de atender o cliente, cliente do salão. Quatro formas para atender um paciente, paciente de uma clínica. Quatro formas de atender o seu aluno. Aluno avançado, aluno experimental, não interessa. Existem quatro formas de você atender o aluno. Se o teu nicho é para profissionais, então você vai ensinar um profissional a atender um cliente. Atender um aluno. Sacou? Então, olha só que legal. Então, de novo, outro número. E esse número, ele pode ser mutável, você vai mudar ele. Galera, vocês não pararam para pensar, tá? Infelizmente, as pessoas não dão atenção para esse tipo de coisa. As pessoas querem já ir para o finalmente. Então, esse tipo de conteúdo, que infelizmente não chama tanta atenção, as pessoas não veem, é valiouro, porque é isso aqui que vai te dar o dinheiro, galera. Sabe o que é o grande problema da galera, da... Eu ia falar da educação física. A galera que tenta entrar no digital, é que elas só querem vender. Eu entrei ao vivo agora, 17 horas, uma live muito aleatória, e tinha um cara lá reclamando que está no marketing digital e nunca vendeu. E eu perguntei quantos conteúdos tu gera por dia. Eu olhei lá no Instagram, não gera conteúdo. Como é que ele quer vender sem conteúdo? Ah, é a mesma coisa que ele quer bater cabeça na parede. Tu só vai vender se tu gerar conteúdo. Senão nem entra no digital. É óbvio. Eu não sou um guru de internet que te promete que vai ficar milionário do dia para a noite. Não, meu velho, tu vai ter que trabalhar muito. Muito. Sim. Óbvio. Sim, sim, trabalhar é. Não vai ficar de perninha para cima, que tu vai botar um e-book para vender e vai vender. Não, não, não. Vê que arrasse. Se fosse assim, né? Se fosse assim, não é assim. Então o que eu estou compartilhando com você, basicamente se você, ó, são dez, já são três ideias de conteúdo que você pode gerar uma por semana. Então o que eu estou compartilhando com você, ó,